Live Mundial FM Crie novos hábitos com o dinheiro Crie novos hábitos com o dinheiro Crie novas ideias, novas posturas Para você destravar o seu dinheiro E ficar próspero Hoje eu vou começar com as vibrações essenciais Eu estou aqui na Rádio Vibe Mundial ao vivo Com a mesa radiônica E vou começar colocando as vibrações essenciais Sou vibração essencial Sou vibração essencial Vibro amor Sou desejada Vibro amor Sou querida Vibro amor Eu existo Vibro saúde Estou inteira Vibro saúde Estou inteira Vibro saúde Sinto pertencimento Vibro saúde E sinto pertencimento Vibro prosperidade Estou livre Vibro saúde Vibro prosperidade Vibro... Vibro prosperidade Estou livre Me amo e sou feliz, me amo e sou feliz. Me amo e sou feliz e com certeza está tudo certo. Me faço feliz, me faço feliz. Sou extensão divina, sou extensão divina. Dinheiro sempre chegando, dinheiro sempre chegando. Sou co-criadora da minha realidade, sou co-criador ou co-criadora da minha realidade. Eu faço 10% e o universo vai conspirar para materializar os 90%. Vibro alegria, sou plena. Vibro alegria e sou plena. Vibro gratidão, todos os meus sonhos realizados. Vibro gratidão, todos os meus sonhos realizados. Então vamos falar hoje sobre money, 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 sobre din-din. Então aí como que você trata o seu dinheiro, né? A gente vai falar de novos hábitos que eu vejo, eu observo como que a pessoa trata o dinheiro, como ele trata a vibração do dinheiro. Então eu vejo assim muita gente que aprisiona o dinheiro, prende o dinheiro e o dinheiro é uma energia que tem que circular, né? Então e por que será que o dinheiro foge de você? Então eu fiz aqui algumas perguntas para você refletir sobre a grana, o money. Então a gente vai, né? Você vai refletir aí sobre como mudar essas vibrações para você atrair mais dinheiro para a sua vida, que o dinheiro é uma energia maravilhosa, né? Que vai proporcionar aí a nossa prosperidade e a nossa liberdade também, se sentir livre, né? Então você, quando você pensa numa coisa que você deseja, você já tem que vibrar essa energia. Então eu já vibro livre e aí, portanto, essa liberdade, essa prosperidade de liberdade vai fazer com que eu atraia aí mais a grana, né? O money, o money. Então a gente tem lá, vamos falar, vamos ver como é que você vai fazer aí. Como é que você costuma fazer? Quando você paga suas contas, você fica praguejando, fica praguejando, ai, essa conta, chegou esse boleto, que droga esse boleto, de novo, né? Todo mês ele vem, não me esquece, né? Entendeu? Fica praguejando ali, fica com dó de pagar as coisas, tirar os escorpião do bolso, né? Tá cheio de escorpião no bolso, fica com dó ali, fica com medo, aí começa a dar dor no corpo, dá dor no corpo, dói e dói assim no finalzinho da coluna, porque quando a gente tem problema de grana, a gente fica, dói ali, a gente fica segurando o corpo e bem no final da espinha, né? Aqui embaixo assim da coluna, dá uma dorzinha. Normalmente é porque fica segurando, você tá segurando a grana aí. Então, o que você tá fazendo com o dinheiro? Fica sempre, né? Escolhendo a promoção da promoção, né? Aquela coisa, mas assim, é legal a gente, né? Escolher o melhor preço, o melhor produto, com qualidade, mas eu tô falando da vibração que você tá criando, porque aí você tá criando assim, quando você vibra, você tá criando assim uma energiazinha assim de mesquinhez, né? Uma pobreza, entendeu? Então, nesse sentido que eu tô falando. considera tudo sempre caro, um absurdo, tudo tá um absurdo, menina do céu, fui no mercado, não dá pra fazer compra com cem conto, não, não dá mesmo. Não dá, né? Não dá, não dá, aí você também tem, é lógico que tudo aumentou, né? A gente tem aí as coisas, a economia, tudo bem, eu concordo e tal, mas eu digo assim, a gente tem que dar um jeito, né? Vibrar. Se eu ficar segurando mais, vai ser pior. Se eu ficar praguejando ou, né? Ali eu xingando ali as coisas com o dinheiro, vai ficar pior. E aí tem muita gente, como é que você considera valorização, né? Tem gente que não dá valor pra mão de obra, né? Dos outros, né? Principalmente a pessoa, ela não dá valor, ela vai, né? Ela acha que você vai pagar um serviço, né? E ela acha que tem que ser o mínimo do mínimo do mínimo, então isso também é uma coisa, né? Que também cria uma vibração baixa. Vamos ver a outra pergunta aí. Vive querendo trocar serviços. Ah, vamos trocar serviços, você faz isso, eu faço aquilo, né? Com a ilusão que você vai economizar, né? Tem aquela coisa assim de trocar muito serviço e às vezes não dá muito certo, né? Entendeu? Às vezes você faz na ilusão, né? Às vezes o serviço da pessoa não era tão bom, ou o seu serviço era melhor e aí não ficou muito justo, né? Então tem muitas coisas aí que até atrapalha, né? De vez de melhorar a sua coisa. E aí também quando você fica trocando muito o seu serviço, a preço de nada, parece que você não vale nada, entendeu? Seu dinheiro não tem um valor, você não vale nada, você tá trocando a preço de nada, então fica uma coisa, né? Perdida ali. Então você tem que, né, observar o que você faz, né? Eu vou dar algumas sugestões aqui. Tem milhares de coisas que as pessoas fazem. Vamos ver uma outra aqui, ó. Vive querendo trocar o serviço, já falei. Quando você presta um serviço, não sabe cobrar. Tem muita gente que não sabe cobrar. Tá aí, tá sempre trabalhando, 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 só consegue pagar as contas do mês. Aí, depois, fica frustrado, entendeu? Não sabe cobrar, não se valoriza, porque o que é o dinheiro, né? O dinheiro é a energia de valorização, é a vibração de valorização. Aí fica super decepcionado, né? Criou expectativa e não vai, né? Aí fica fazendo continha lá, né? E não vai, não vai, não vai, não sai do lugar. Você considera que as contas mensais, tem muita gente que não sabe a diferença. De você ter uma despesa normal, todo mundo tem despesa mensal, né? Água, luz, né? As coisas fixas, algumas coisas a mais, comida, né? Mercado e tal. E dívida é uma outra coisa. E tem gente que considera, então, as despesas mensais como dívida. E aí, a pessoa tá bem equivocada, porque uma coisa, você tem uma dívida, você tem que pagar todo mês, uma dívida aqui além das contas mensais, mas as contas mensais é uma coisa normal, porque você tá, você tá usufruindo. Então, quando você usufrui de alguma coisa, você fala assim, eu tomo banho, eu uso a água, eu pago a conta de luz, eu uso a água, mas a água quentinha, o chuveiro. Então, você tá usufruindo. E, às vezes, a pessoa não dá o valor pra isso, porque tem muita gente que nem tem água quente pra tomar o banho, né? E nem toma, às vezes, né? Por causa disso, entendeu? Então, no sentido, assim, a água que você paga, a luz que você paga, a comida que você compra, ela tá te abastecendo. Então, isso você tem que dar valor, tá te mantendo, né? E, às vezes, a pessoa confunde, então. E todo mundo tem, as despesas mensais é uma coisa que faz parte normal da vida de qualquer pessoa no mundo, né? Então, é uma coisa aí que as pessoas consideram a despesa como dívida e não é, porque a dívida é uma coisa negativa. A dívida parece que você nunca vai sair daquilo, que você tá numa vibração ruim. Quando entra um dinheirinho a mais, né? Acontece, que nem o pessoal fala, um pobrema, né? Aí, quando entra, o dinheirinho entra, aí ganha um dinheiro a mais, aí quebra o carro, aí fura o pneu, né? Aí recebe uma multa, entendeu? Não tá acontecendo isso com você? Então, você tá num ciclo, você tá preso, tá vendo? Num ciclo. Aí, tipo assim, você fica ali, né? Quase mal consegue pagar as contas do mês e depois, quando paga, aí, ou quando chega um dinheirinho assim, pá, acontece uma coisa negativa. Então, você tá, é você que tá vibrando, é você que tá vibrando numa coisa ruim, tem que mudar essa vibração. Aí, ó, tá, aí tá falando, ó, sua vibração em relação ao dinheiro está bloqueada, né? Você se sente menor do que o dinheiro? Tem tudo isso também, porque o dinheiro é uma, tudo é uma energia. Você vê agora que a gente faz tudo pelo aplicativo? Você nem vê o papel, né? Tudo assim, Pix, né? Você manda o depósito e tal. Então, aquilo, isso aí quer dizer o quê? O dinheiro, né? É uma energia mesmo. Você vê que agora, cada vez mais, fica no virtual, né? Você não vê, ó, às vezes, você vê o papel, mas você vê mais ali na conta e tal, né? A gente tá economizando mais o dinheiro em papel. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Quero assim, observe, né? Se você está preso nessa situação com o dinheiro. Significa que você vibra desvalor. Sua frequência vibracional do dinheiro é muito baixa, né? Ou você não se acha bom o suficiente pra fazer um serviço. Ou você tem muito medo, né? Do que os outros vão achar. Então, tem várias coisas, né? Que dá pra saber ali por que a pessoa se prende tanto em relação ao money. Que todo mundo precisa e todo mundo deseja, né? Ter bastante pra poder usufruir, se sentir livre. Então, o que você pensa e o que você sente a respeito do dinheiro não está alinhado. Então, por exemplo, você pensa uma coisa na sua cabeça, mas você guardou várias crenças, ideias, né? Coisas que te bloqueiam, né? Você não entendeu como que você faz com a grana. Então, há várias crenças, hábitos te bloqueando. Às vezes, você pode estar vibrando e não saber o não merecimento. Às vezes, a pessoa vibra um não merecimento. Acha que você, né? Você, assim, tudo tá bom assim, sei lá, tem um comodismo. Tem várias coisas que a gente pode ver aí, né? Mas isso, ou então tem gente que fala assim, ah, isso vai mudar um dia, vou ganhar na loteria. Tem gente que fala assim. E aí, se a pessoa, assim, com essa vibração, ganha na loteria, já vi muita gente. Aí perde tudo, porque ela não sabe ter o dinheiro. Aí ela gasta tudo uma vez, empresta, né? Aí virou bolsa maritana, tem dinheiro, tem bastante, né? Aí acha que não acaba. Então, tem tudo isso. Então, tudo vai do hábito, né? Da pessoa. Então, com a mesa radiônica, o que a gente faz? A gente consegue ver, né? Eu consigo fazer a leitura através da mesa radiônica. Ela tem quatro pilares que a gente trabalha com a ciência, da radiestesia, da radiônica, a geometria sagrada e a espiritualidade. E com a mesa radiônica, então, com o pêndulo, a gente consegue fazer a leitura da pessoa e ver por que ela tá presa, por que ela se bloqueou, pra poder ligar, pra poder ela ter um caminho, né? Se religar, entender como que ela tá fazendo ali. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM